Olá, hoje trago uma dica de como baixar fotografias ou imagens com a qualidade original em que foi enviado. Então hoje eu vou mostrar essa opção ou essa configuração no WhatsApp. Antes de prolongarmos a nossa videoaula, apeteço que se inscreva no nosso canal para receber notificações de novidades ao lançarmos umas novas videoaulas, porque sempre trazemos umas novidades de dicas muito importantes. Então aqui gente, para você receber imagem com qualidade original aqui, em primeiro passo você precisa vir até aqui, nestes três pontos, vai até aqui nas configurações. Vamos até onde vem armazenamento. Então chegando aqui, como estão a ver aqui, qualidade da multimédia. Escolhe a qualidade de arquivo e de multimédia que serão enviados. Então aqui ele já vem com essa opção aqui, qualidade das fotos automática recomendada. Então aqui, na automática recomendada, ele diminui um pouco de qualidade. Então aqui tem essa opção aqui de abater a qualidade até até a qualidade mínima. Então aqui tem essa essa parte de qualidade alta. Então é aqui onde vamos passar a usar. Porque, por exemplo, que enviaram uma fotografia para você postar uma música na internet com aquela foto. Então precisa de uma foto de alta qualidade ou que você quer imprimir. Então aqui, a opção aqui, a opção que eu trazia hoje de baixar fotografias na qualidade originária em que foram enviados. É só essa parte aqui, clicar. Depois, ok. Pronto. Então aqui você vai passar a receber fotografias com qualidade, com qualidade, com qualidade máxima aqui. Com máxima qualidade. Então essa pequena dica que eu trazia hoje, hoje. Então espero que tenha ajudado e não esqueça também de me ajudar com like, de compartilhar para teus amigos, para teus familiares. Então tchau gente, até a próxima.